A gente começa a edição de hoje, desta quarta, falando do temporal que atingiu Governador Valadares. Essas são imagens da BR-116, perímetro urbano de Governador Valadares, na saída da cidade para Teoflotone. Agora você vê imagens de algumas ruas, de bairros aqui da cidade. Olha só como ficou a situação dessa rua, que alagou, a chuva fez alagar essa quantidade de água que quase entrou nas casas. A dificuldade dos motoristas em trafegar pelas ruas de Governador Valadares choveu muito na cidade. Muitos motoristas arriscaram atravessar com os veículos em meio ao alagamento, o que é perigoso. Uma conduta perigosa, diz o Corpo de Bombeiros, porque essa quantidade de água esconde buracos, tampas de lobo também. Os buracos, os bueiros podem estar escondidos debaixo dessa água e mesmo assim muitos motoristas, motociclistas avançando. Mas os bombeiros pedem que vocês tenham cuidado. Amanhã no Balanço Geral a gente vai repercutir, o Nicomets Felício vai repercutir a situação da chuva na cidade. Ainda se há alguma ocorrência em andamento, essa ocorrência ainda não foi fechada pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil.